Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Flávio da Costa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Alphamotos e no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês os códigos de falha da moto Honda. Então fica comigo que eu vou explicar o que significa cada um desses códigos aqui, beleza? Bom pessoal, é a unidade de injeção, o sistema de injeção eletrônica, ela comunica com a gente, a unidade de injeção, o SM, ela comunica com a gente através de piscadas. Então qualquer problema que der no sistema de injeção, seja um sensor com problema, fiação rompida, fiação desse sensor rompida, alguma falha na alimentação, ela vai dizer pra gente através de piscadas. Tem um vídeo que eu vou deixar na descrição aqui embaixo, vou deixar a playlist de injeção eletrônica, onde eu explico como entender essas piscadas. Então se você ficar curioso, é só clicar no link da playlist aqui embaixo e assistir o vídeo lá que eu explico sobre como entender essas piscadas. Hoje a gente vai entender apenas o que corresponde a cada piscada dessa aqui, cada código de falha, a qual sensor ou atuador que ele está me indicando com o problema. Então quando ficar acesa direta, aquela lâmpada lá no painel fica acesa direta, isso aqui quer dizer que é um mau funcionamento na SM, ou módulo de ignição, ou unidade de injeção, enfim, o nome pode variar, o mais conhecido é SM ou módulo de injeção. Então quando ela ficou acesa direta, pode ser algum problema ou na SM ou na fiação. Tanto na fiação que alimenta a SM, na fiação que alimenta o sensor, ou na fiação que alimenta também o atuador de injeção eletrônica. Então só recapitulando, aceso direto, isso aqui corresponde a uma falha na SM, ou como eu falei, no circuito diretamente da SM. Então uma piscada corresponde ao sensor MAP ou sensor de pressão de ar. Sensor de pressão de ar do coletor, tá? Então uma piscada apenas é o sensor MAP ou o sensor de pressão de ar. É a mesma coisa, a gente conhece mais como sensor MAP. Só porque ele pode levar esses nomes aqui, então por isso que eu estou explicando com os dois nomes que a gente conhece eles. Quando ela me der sete piscadas, pessoal, corresponde aqui ao sensor EOT ou sensor de temperatura do motor. Então se ela me der oito piscadas, oito piscadas rápidas, isso aqui corresponde ao sensor TPS ou sensor da borboleta. O que é que esse sensor faz, pessoal? Esse sensor aqui, ele indica o ângulo de abertura da borboleta. Ele vai mandar esse sinal da quantidade que está aberta essa borboleta, vai mandar esse sinal para a SM, que vai calcular então a mistura correta. Ela vai injetar o quantidade suficiente de combustível de acordo com a abertura do TPS, com a abertura da borboleta, tá? Então oito piscadas, sensor de TPS ou sensor da borboleta. Nove piscadas, pessoal. Isso aqui corresponde ao sensor IAT, sensor de temperatura do ar. Esse sensor aqui, pessoal, é tanto o MAP, quanto o TPS, quanto o IAT. Então esses três aqui, ó. Eles estão lá na unidade de sensores, que são aqueles sensor híbrido, como a gente conhece no mundo da mecânica, que a gente conhece como sensor híbrido. Então doze piscadas, galera. Doze piscadas, isso aqui corresponde ao injetor. Ou bico, como é mais conhecido também como bico. Ou falou eletroinjetor, bicoinjetor. Então é a mesma coisa, tá? Então doze piscadas, eletroinjetor ou bico. Vinte e uma piscadas, pessoal. Vinte e uma piscadas, isso aqui corresponde pra mim ao sensor O2. Ou sonda. Lambda. Isso aqui, galera, na moto com gasolina, tá? Gasolina, ela é vinte e uma piscada. Se ela for mix, vai ser vinte e três, tá? É a mesma coisa. Então só lembrando. Vinte e uma piscada na moto a gasolina, sensor da sonda, sensor de O2. Vinte e três piscadas na moto mix, sensor de O2. Então o único que vai variar a quantidade de piscadas é esse aqui, tá? Sensor de O2 ou sensor da sonda lambda. Agora vinte e nove piscadas. Ela deu duas piscadas lentas e nove rápidas. Isso aqui corresponde ao atuador IACV. IACV ou atuador da marcha lenta. Então vinte e nove piscadas, atuador IACV ou atuador de marcha lenta, que é a mesma coisa, tá? Então eu tô passando, como eu já falei, eu tô passando os nomes mais comuns que tem aqui. A gente conhece como atuador IACV ou atuador de marcha lenta. Então deu cinquenta e quatro piscadas. Cinco piscadas lentas e quatro rápidas. Isso aqui corresponde ao sensor de inclinação. Então eu vou colocar aqui, sensor de inclinação. O que esse sensor de inclinação faz, pessoal? Esse sensor de inclinação, ele bloqueia a ignição, caso a motocicleta incline mais de cinquenta e cinco graus, tanto pra direita quanto pra esquerda, tá? Então, pessoal, voltando aqui ao início, só pra gente recapitular. É acesa direto, corresponde à falha na ECM ou no módulo de injeção, que é a mesma coisa. Sete piscadas, sensor EOT ou sensor de temperatura do motor. Oito piscadas, sensor TPS ou sensor da borboleta. Nove piscadas, sensor IAT ou sensor de temperatura do ar. Doze piscadas, o eletroinjetor ou bico, que é o nome e os nomes mais comuns. Vinte e uma piscadas na motocicleta a gasolina, é sensor de sonda lâmpida. E na motocicleta mix ou na motocicleta flex, isso aqui corresponde ao código 23. Então, só lembrando, vinte e um, a gasolina, vinte e três, no caso de uma moto bicombustível. Vinte e nove piscadas, a válvula de ACV ou atuador de marcha lenta. E cinquenta e quatro piscadas, o sensor de inclinação. Isso aqui, pessoal, é padrão pra qualquer moto Honda. Então, qualquer motocicleta Honda que você pegar, ela deu esses códigos aqui, corresponde ao mesmo código de falha, tá? Então, corresponde ao mesmo componente. Beleza? E um recado que eu tenho, se você não fez o download do seu e-book ainda, os três pilares pra se tornar um mecânico de excelência, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Assim que terminar, corre lá e faz o download do seu. Lembrando que ele tá gratuito pra download, tá? Eu não sei até quando ainda que eu vou deixar ele gratuito pra você fazer o download. Então, assim que terminar, corre lá e baixa o seu. Outra coisa também, a gente tem um canal no Telegram, onde a gente posta conteúdo exclusivo e notificação de todos os vídeos quando a gente posta vídeo novo aqui no canal. Então, se você quiser fazer parte da nossa comunidade, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Assim que terminar, corre lá e entra pro nosso grupo no Telegram. Beleza, pessoal? Então é isso. E eu te aguardo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho